Olá jogadores, jogadoras e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender como domar um beer usando um slingshot que eu entrei para domesticar ele você pode conseguir sim pelo loot do Hunter ou através do mercado geral como será apresentado agora bem, você pode abrir o mercado geral, ver se o preço está bom, se você quer comprar ou você pode encontrar o Hunter, você pode pesquisar aí na wiki, encontrar onde fica o Hunter e conseguir o item o objetivo desse vídeo é mostrar onde você consegue encontrar os ursos para que a gente consiga utilizar o item e domesticar ele beleza, ele vira o Warby, beleza, ele vai ganhar um acessório de montaria e eu já estou aqui em Thais então estou no DP de Thais, se você é preciso ter a Premium, sua conta ser Premium para você poder viajar de navio ter montarias também, então basicamente é só você vir para Thais, vir de navio se estiver longe ou você pode vir andando, chegando aqui, observe que onde tem um navio ali, eu segui para a direita e agora estou seguindo para a saída norte da cidade bem, aqui nessa saída norte, a gente pode encontrar alguns ursos, os bir e eu já coloco aqui na Hotkey, já seleciono aqui, está vendo? isso é importante, você atribui o item que você vai utilizar para a domesticação da criatura para que facilite, quando você encontrar, você já usa o atalho, está ativado essa parte aqui, eu estou subindo ao norte e tentando ver se eu consigo ouvir algum som do urso alguma coisa assim, algum sinal que ele está aqui por perto observe que o mapa ali não está revelado, o mapa está sendo revelado caso o seu aconteça assim, vai ser mostrado da mesma forma e olha só, aqui aparece um globe então, aqui essa parte, não tem perigo se você for level baixo, não tem problema olha, apareceu o urso, opa beleza, olha só, apareceu ele aqui e eu já vou usar o item de domestical, está vendo? estou tentando usar, não deu certo observe que tem alguns ursos aqui que já foram derrotados depois de um tempo esperando a respawn dele, apareceu outro urso aqui então agora eu vou tentar novamente, ver se realmente eu vou conseguir vamos lá já está vindo, me atacando opa, domou agora é só entrar ali trocar a montaria e pronto olha só esse daí é o Orbeer muito legal, né?